Música Aqui chegavam das Gerais, primeiro Cruzando rios e cerrados, serras matacais Agora um monumento histórico, outrora um carro de boi Na poeira, trazendo José Antônio Pereira Depois a Maria Fumaça, trouxe o imigrante que esclavador Os árabes e japoneses, portugueses, italianos e os espanhóis Hoje nossa cidade moringa, perfumada pela clope e pê Tem na alma nossas tradições, tem a força das lindas canções Foi reduto de visionista, é amor a primeira vista Nossa gente, coração valente, vem de muito longe todas as conquistas Bolivianos e paraguaios, bem-vindos Nesse chão abençoado somos naturais As raças e nações indígenas contêm um significado Cada qual, com seu braço, deixou um legado Mercado municipal, tem pastel, tem chiba e tereré As noites da feira central, tem sopar A alegria, pó que chama a fé Caminhando pela poço pena Nessa estátua do grande poeta Da saudade, o trem do Pantanal E o relógio que se fez igual Na esplanada ferroviária Nossa saga vive recontada Campo grande, hoje centenária Capitão moderno e admirada Campo grande, hoje centenária Capital moderno e admirada